Olá, colegas guardas civis metropolitana. Hoje eu quero colaborar com vocês, divulgar para vocês, né, uma sentença muito interessante ao nosso favor. Eu vou fazer uma narração dos fatos e no final eu mostro a decisão do juiz. O que ocorreu? Um amigo nosso, Misael Estevam Rosa, juntamente com os demais amigos de trabalho, estavam trabalhando em frente à estação Brás da CPTM, naquela praça. Logo ao lado do Lago da Concórdia, trabalhando no trabalho de inibir o comércio irregular. Dentro de suas ações, foi necessário fazer uma intervenção no ambulante senhor Gabriel de Oliveira. Esse senhor, indignado com a ação dos guardas municipais, ele partiu para a violência. Ele agrediu nosso colega Estevam, dando-lhe uma cabeçada, o que ocasionou uma fratura no seu nariz do lado esquerdo, né. E, diante disso, o nosso amigo e os demais integrantes, de forma calma, pacífica, fizeram a devida imobilização e conduziram ao DP. Foi feito o boletim de ocorrência à época dos fatos, né, e o nosso colega procurou o sindicato. O sindicato, através do seu departamento jurídico, propôs uma ação de dano moral, dano moral e dano material. Que, inclusive, né, vou fazer uma leitura um pouquinho breve do que o juiz falou nessa sentença. O juiz, ele fala que, independentemente das ligações contidas na contestação, e nada altera a conclusão de que o réu, o ambulante irregular, agiu ilegalmente. Seja porque a GCM foi autorizada a realizar o controle da mercância em locais inadequados. Seja porque dificuldades financeiras não justificam a violência do agente. Ademais, nada razoável que o agente seja agredido simplesmente por exercer sua função. Ou seja, o juiz falou, não é porque há uma crise econômica, o desemprego está grande, que justifica um pseudo-trabalhador agredir quem quer que seja. Ainda mais um agente da lei, que é o guarda civil metropolitano, que agiram muito bem, né, não deram uma resposta, eles não agiram com violência para o ambulante, fizeram simplesmente a contenção e encaminharam ao DP. Eles procuraram o sindicato, nosso amigo Isael procurou o sindicato, foi proposta a ação. Na ação, que eu vou ler somente a sentença, né, para o vídeo não ficar muito longo, né, o juiz decide da seguinte maneira. Julgo parcialmente procedente a ação para condenar o réu, o senhor Gabriel, né, ao pagamento de R$ 1.677,01 por dano material. Atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde o desembolsos, acrescido de juros e moras de 1% ao mês, desde a citação. Dois. E ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral, também atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça, desde a presente data, né, conforme súmula 362 do STJ, com juros ilegais de 1% ao mês, desde o dado do, desculpa, do fato danoso, né, conforme súmula 54 do STJ. Sem custa de honorário, deferiu as partes, os benefícios da justiça gratuita. Isso ficou bem claro que o nosso amigo Misael agiu estritamente, da legalidade, e para se salvaguardar e correr atrás dos seus direitos, ele procurou sua entidade representativa, que é o Sindiguarda São Paulo, que tem o seu corpo jurídico, bons advogados, que propuseram essa ação e obtivemos êxito, né, no reconhecimento do dano moral e material sofrido pelo agente da Guarda Civil Metropolitana. Diante disso, meus amigos, eu venho reforçar, né, a disposição dos sindiguardas de defender os direitos dos guardas. Não procure, quando ocorrer situações semelhantes, não fique apenas num boletim de ocorrência e na questão do CATE, da licença médica. Procure o seu sindicato, procure o nosso departamento jurídico e vamos procurar essa ação. Porque, quem sabe, assim, vamos criar uma cultura nesses comerciantes irregulares que acham que podem tudo, simplesmente porque são vítimas de uma crise econômica, de uma crise de falta de empregos. O Guarda Civil é um trabalhador que tem que ser respeitado, é um agente público, é um agente policial. Muito obrigado. Mais notícias, voltaremos a colaborar e divulgar com os senhores.